Fala pessoal, eu sou o Ed e você está no canal EdDrone. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber as atualizações do canal e deixar aquele seu like maroto aí para ajudar a gente. Hoje eu estou aqui na região de Osasco, mais precisamente na Anhanguera. Olha aqui, a Jequiti. Já ouviu falar? Conhece a Jequiti? É uma empresa gigantesca do grupo Silvio Santos, do SBT também. E eu quero fazer o seguinte pessoal, chegar aqui. Essa é a entrada do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. É a terceira maior emissora da América Latina. Perdendo apenas para a TV Globo em tamanho, lá do Projac. E uma outra TV mexicana. São 290 mil metros quadrados de construção. E essa TV aqui, ela foi feita em 94. Já estava funcionando algumas coisas. E em 96 veio tudo para cá, do SBT. E aqui é a recepção, né? Vamos passando aqui. A gente já tem crachá aqui. Tá bom. No lado direito aqui é o estacionamento. Aqui para visitantes, né? E funcionários. O pessoal passa aqui para a recepção. Espera um ponto de ônibus ali para as vans. Que vai levar o pessoal até aqui em cima. Aonde aqui sim, a magia acontece. Olha só o tamanho disso, galera. Muito bacana. Eu gosto muito desse tema. Eu já tive a oportunidade de vir várias vezes ao SBT. As primeiras foram como office boy na época. Trabalhava para uma assessoria de imprensa. E muito legal. Tenho vários amigos que trabalham lá. E depois eu vim como músico. Acompanhava um artista. E vim aqui também como músico. E conheço algumas pessoas que trabalham aqui. Pessoal da banda do The Noite, do Traje a Rigor, Bacalhau. Galera, super gente boa. E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. É televisão. E cá entre nós, o SBT é uma casa muito bonita, galera. Galera, eu não assisto muito atualmente televisão, mas já dei muita risada com os programas do SBT, com o Silvio Santos, enfim. Olha que bacana essa passarela que nós temos aqui bem no meio. Quem já assistiu os programas externas aqui do SBT já deve ter visto. É muito legal, galera. Vamos dar uma chegadinha aqui. Quero tentar dar uma... O sinal aqui está ruim porque eu estou a quase um quilômetro de onde eu saí. Ficar um lugar seguro para mostrar aqui para vocês. Olha que bacana que as vagas de estacionamento aqui, elas são todas elas... Essas são as vagas dos artistas mesmo. Lá atrás, lá embaixo, né? Na entrada é as vagas de funcionários e visitantes. E aqui são dos artistas, dos apresentadores. Vamos dar uma chegadinha mais para cá. E se a gente consegue ver alguma coisa de diferente. Uma virada aqui. Aqui é aquele complexo que o pessoal faz as atividades para gincana, essas coisas, né? Aqui do lado direito. E vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Dá uma viradinha aqui. O sinal está meio ruim aqui. Vira e mexe eu perco o sinal de rádio. E perco o sinal aqui também de... Da antena, né? Então vamos dar uma chegadinha aqui. E eu quis fazer esse vídeo para vocês. Porque tem muita gente que gosta de televisão, mas não sabe como funciona. Nunca entrou em uma. Nunca viu por fora. De cima, né? Então é uma visão que só o drone possibilita aqui. A gente ou um helicóptero, né? Que aí já foge das nossas condições. Ali no meio, azul. Está vendo um todinho azul? Ali são as vagas do Silvio Santos, Eliana e do Celso Portioli. Né? Ao lado direito da passarela ali. Já sei que são as vagas deles. Mas todas as outras são de artista. Eu quero dar uma chegadinha lá, ó. Tem aqui no... No cantinho... Inferior aqui tem o SS, né? Silvio Santos. Eu quero dar uma decidinha aqui para ver se a gente consegue ler o que está escrito nas outras vagas. Do lado esquerdo ali onde tem o todinho. Eu já sei que é Silvio Santos, da direita para a esquerda. Silvio Santos, Eliana e Celso Portioli. Só que aqui, quanto mais eu desço, mais ruim fica a minha conexão. Porque eu estou distante. Então, ó. Já perdi o sinal. Eu giro aqui, subo um pouquinho para tentar pegar o sinal de volta. Agora voltou a imagem. Eu estou dando um zoom aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ler o nome desses artistas aqui que tem essas vagas privilegiadas. Não tanto quanto as dos três apresentadores que devem ter os maiores salários da casa aí, né? Que tem até cobertura. Mas está aqui, ó. Daqui eu não consigo ler nada. Vou conseguir depois. Colocar na televisão e ver grande aqui os nomes. Por aqui eu não estou conseguindo ver nada, galera. Não sei se é minha vista que está ruim ou se é a tela aqui do celular que está pequena. Olha que bacana. Pessoal, está aqui, ó. Tudo numeradinho, as estrelas. Cada estrela, uma vaga. Show de bola. Eu gosto muito desse tema de rádio e televisão. É algo que realmente sempre gostei, sempre me fascinou. E isso chama atenção também pela grandiosidade mesmo, né? A grandiosidade do SBT. A força que tem a comunicação no Brasil, apesar da internet, né? Ainda continua, sim, sendo uma fonte... Olha, o ônibus chegou aqui. Deve ser de alguns funcionários, né? O pessoal desembarcando aqui. Vamos ver se a gente... Nem imagina que tem um dronezinho vendo eles descendo do ônibus agora, hein? Não tem como saber, né, galera? Olha lá. Galera descendo ali. Está mais um dia de trabalho. Show de bola. E eu tentando me esforçar para ver os nomes aqui do celular. Eu não consegui ainda, viu? São os artistas do SBT, galera. É isso aí. Agora eu quero dar uma subidinha aqui. Eu quero dar para vocês uma dimensão disso aqui. Vou dar uma giradinha aqui. Antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês do mais alto que eu puder. Para que vocês tenham a dimensão desse complexo inteiro aqui. Ali tem um heliporto aqui. Um heliponto, né? Poderia descer meu dronezinho ali, né? Mas não vai rolar, galera. Não vai rolar porque... Se eu descer abaixo de 100 metros de altura, eu... Eu perco o sinal totalmente. Eu vou deixar o mapinha aqui no canto do vídeo para vocês terem noção do que é o quê. Porque é muita coisa aqui. Então tem a área de estúdio, tem a área aqui... Do cenografia, a área das quadras aqui fora, enfim, né? Vamos dar uma chegadinha para o lado esquerdo aqui. Girar o drone aqui. E vamos que vamos. Que aqui do lado esquerdo aqui, ó... Nós temos essa marca aqui do SBT. É o símbolo da emissora, né? Feito aqui. Estava mais novinho quando eu vim para cá. Já está um pouquinho meio... Meio abandonadinho aqui. Mas mesmo assim continua sendo um negócio... Bem bacana. E aqui tem mais... Mais vagas para o lado de cá. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero virar aqui. Eu quero ver se eu não tenho nada embaixo de mim. Para eu poder descer o máximo que eu puder. Agora que eu estou um pouquinho mais perto da entrada aqui. Vamos tentar olhar para baixo para ver se tem alguma coisa embaixo para eu poder descer. Deixa eu virar o gimbal aqui. Atenção. Opa, para cima. Agora para baixo. Opa. Não tem nada, nenhum obstáculo, nenhuma antena. Dá para eu descer, né? Então vamos descer o máximo que eu puder. Descendo, descendo, descendo. Até onde eu tiver sinal. E agora sim, vamos olhando para frente. Eu quero mostrar as vagas dos artistas aqui do outro lado. A gente mostrou um lado. Vocês devem ter visto alguns nomes aí famosos. Quem conseguiu enxergar, põe no comentário. E agora eu vou vir aqui desse outro lado. Vamos dar uma descidinha aqui. Chegar mais perto do chão que a gente conseguir. Pelo menos através do recurso do Zoom, né galera? Vamos lá. Vamos descendo aqui até o meu limite. Quando eu não puder mais, aí eu uso o nosso famoso Zoom. Para poder enxergar aqui. Quem são os artistas que tem as vagas desse lado? Olha lá. Eu vi já o... Uma vaguinha ali escrito Patrícia Abravanel. Tem a galerinha aqui, ó. Que bacana, hein galera? Todo mundo que assiste televisão aí, que assiste o Silvio Santos, vê que é uma empresa família. Realmente é uma empresa familiar. E eles conseguem passar isso para a gente através da televisão, né? Não são só interesses financeiros. Enfim, é uma empresa realmente família. Eu particularmente gosto bastante. Gosto bastante. E agora eu quero subir o máximo aqui, galera. Para mostrar para vocês terem a dimensão do tamanho total. Sempre finalizo o vídeo assim, né? Mostrando o máximo do sistema aqui para vocês na sua totalidade. Tem que subir muito, porque o complexo, como eu disse, tem 290 mil metros quadrados. Então é muito grande. Quanto mais eu subo, subo, subo. Parece que não cabe na tela. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreva aí. Já deixa aquele like. Compartilha com a galera. Que em breve nós teremos novidades aí para vocês. Tá bom, galera? Um beijo e um abraço a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, hein? Valeu. Tchau, tchau. É, tá bom.